Apenas Bolívia e Uruguai ficaram no 0 a 0 na primeira rodada do retorno das eliminatórias. A Argentina vence o Chile e segue líder com folga. Mesmo jogando em Santiago e com o time desfalcado, os argentinos atropelam. Olha o golaço de Ortega, 1 a 0. Este merece repeteco. E El Burrito ainda participa do segundo gol. Ele aproveita a falha chilena e descobre o sem livre que bate cruzado. A Argentina líder com 25 pontos 2, Chile em sétimo lugar 0. O Paraguai também tem Roque e humilha a seleção peruana em Assunção. Cruzamento da esquerda e Roque Santa Cruz aparece livre para marcar 1 a 0 Paraguai. Lambança peruana, Cardoso, toca de cabeça e Banhas não segura e Del Solar faz contra 2 a 0. O terceiro gol começa com o goleiro Chilaver cobrando falta. A bola viaja até Cardoso, que domina tranquilo e aumenta 3 a 0. No segundo tempo, Palmeirense Arce cruza para a área. Cardoso tenta uma jogada bonita, mas é Paredes quem completa 4 a 0. O Peru só consegue o gol de honra com o De La Cruz. E para fechar a goleada, aí vem ele, Chilaver, o goleiro artilheiro. Paraguai, terceiro colocado 5, Peru em penúltimo lugar 1. Em Maracaibo, a Venezuela perde mais uma. Caviedes faz 1 a 0 o Equador. Última colocada na chave, a Venezuela ainda leva mais um. Sanches chuta de longe e Angelucci aceita 2 a 0. A seleção da casa desconta com o Arango. A Lanterninha Venezuela 1, Equador em quarto lugar 2. E no Morumbi, a seleão brasileira começa provocando calafriz na torcida. Preste atenção nessa imagem. Revoltados, os torcedores atiram as bandeiras brasileiras da arquibancada do Morumbi. Agora, veja os mesmos torcedores em plena comemoração, eufóricos. Quer entender? Então acompanhe a história dessa montanha russa de emoções. De um Brasil capaz de despertar amor e de outro Brasil que faz sofrer. A história de um Brasil que encara uma Colômbia argentinizada. Eles marcam duro, pegam firme, dispostos a arrancar grama e chuteiras. Mas os brasileiros conseguem atacar. Rivaldo perde duas chances. A segunda é a melhor do primeiro tempo. Rivaldo sofre falta perto da área. Será que Rogério vai? Vai. Pela primeira vez, o goleiro cobra uma falta na seleção. E quem defende é um zagueiro. Vai entender. E vai entender como a Colômbia começa a se soltar. Pode coçar a cabeça, pois essa confiança se torna incômoda no segundo tempo. Muito incômoda. Duolet. Pra Bahia, não demora. Os desperdícios de França, de Rivaldo e a ameaça de Viveiros, instalam o desespero. O torcedor perdeu o dinheiro. Perdeu ainda o lance em que Castilho agride César Sampaio e leva cartão vermelho. E perdeu especialmente o escanteio batido por Juninho e a cabeçada de Roque Júnior. 1 a 0 aos 48 minutos. A seleção se mantém em segundo lugar nas eliminatórias. O Brasil, que sofria, volta a sorrir. A seleção chega a 20 pontos nas eliminatórias da Copa, mas deixa, além dos restos das bandeiras no chão, uma pergunta. Qual dos dois Brasis a equipe quer ser nos oito jogos que restam? Esperamos que, com o tempo maior de treinamento do Leão, a gente possa colocar em prática algo melhor. E não só vencer, mas convencer. Convencer, pra que da próxima vez a gente possa contar somente a história do Brasil feliz. A festa parecia armada. Só não se esperava que o convidado roubasse a cena. Porque o gol de Valdomiro, aos cinco minutos, começava a desenhar a primeira vitória do Santa Cruz fora de casa na Copa João Avelange. E só mesmo assim poderia se reagir. Era em João Carlos que a alegria alvinegra esbarrava. O primeiro tempo ia diminuindo as chances do Botafogo e as unhas do torcedor. Segundo tempo, a torcida e os jogadores do Botafogo ainda viam uma luz no fim do túnel. Uma luz que, aos poucos, foi se apagando. Por mais que o Botafogo tenha voltado melhor no segundo tempo, as gerações continuavam sofrendo unidas na arquibancada. E o pênalti ganhou o status de gol na comemoração. Mas pela reação desse pai aí... ...primeira vez que ele venceu um jogo de futebol profissional, pra ver o Rodrigo perder o pênalti assim. E, já dava pra perceber que a cobrança não tinha sido lá essas mil maravilhas. Rodrigo, nas mãos de João Carlos. As mãos que agradeceram aos céus não conseguiram evitar o gol de empate. Uma bomba de santo no ângulo. Parecia o fim do tormeno. Mas... É, não deu, né? Fazer o quê? Com a safadeza daquele imbecil ali? O senhor em questão era o árbitro do jogo. Leonardo Gaciba da Silva não deu falta do atacante Robson no meio-campo Redner. O lance acabou decidindo a partida. O 2x1 para o Santa Cruz complicou a vida do Botafogo no campeonato. E o juiz? Bem, pra ele, o fim da história foi ainda mais complicado. Uma goleada para nada. Bom, pra não dizer que foi pra nada, a vitória do Flamengo no Pacaembu deixou o Corinthians ainda mais no buraco. Os desclassificados jogam pra pouca gente ver. E os corintianos preferiam nem ter visto. Em menos de sete minutos, uma humilhação. Dois gols e do Flamengo. O primeiro com Petkovic. O segundo com Alex. Alex também faz o terceiro pra vergonha corintiana. Fernando Baiano diminui. Mas apreciou o colorido da confiança. O Grêmio entra em campo embalado por uma invencibilidade de cinco jogos. O Vasco, com a seriedade de quem perdeu as últimas três partidas. Para o Vasco falta um pontinho. Para o Grêmio, faltam três. Se é difícil arriscar um palpite para o jogo, bem mais fácil é ter uma certeza. Essa noite, uma das duas sortidas comemora a classificação. Elton pede atenção com o Ronaldinho. O goleiro é tão exigido que chega a se atrapalhar com as palavras. O time do Inter, desculpe, perdão. O time do Grêmio. Só que em campo, ele não perde a concentração. A segurança. Nem a sorte. Tira o sorriso de Ronaldinho. Ganha a confiança do Vasco. Que no primeiro ataque, acerta o pé com o Jorginho. Um gol prometido há bastante tempo. Eu estava tentando algum gol. Minha mulher está grávida de três meses. Nosso quarto filho. Ela falou, puxa vida, eu quero te ver fazendo aquele gestozinho que o Bebeto fez na Copa do Mundo. Junto com o Mazinho e o Romário. Falei, está difícil. Mas, graças a Deus, saiu num momento importante. Só agora, Elton sorri. Um sorriso que ganha um colorido todo especial na torcida do Vasco. O colorido da classificação. Um dia ruim para a dupla Grenal. E excelente para o roubro negro de Curitiba, que venceu o Internacional e se classificou. Um empate. Era o que os dois times precisavam. Seria, então, um jogo morno, certo? A gente já conversou entre a gente. A gente vai fazer uma boa marcação. Tomar Deus, aí a gente possa sair com resultado positivo. A gente tem consciência de que um ponto nos dá classificação e a gente tem que ter cautela. Mas jogando dentro de casa, realmente, nosso objetivo é vitória. E os jogadores cumpriram o que falaram. Em campo atlético e internacional, nem de longe fizeram um duelo de compadre. Kleber logo mostrou que o único objetivo era a vitória. Mas foi o Inter que começou mais perto dela, com este gol de Fabiano. O jogo ficou ainda mais aberto. Até que Kleberson, de falta, empatou. E nem mesmo quando o zagueiro Gustavo foi expulso, os donos da casa se acalmaram e Kleber virou o placar. E o final foi um quente e emocionante 2 a 1. Agora a gente já vai pensar o jogo contra o Tumento, para ver se a gente consegue classificação. Nós temos aqui, ganhar o jogo contra a portuguesa, né? Para computar 41 pontos e tentar ficar entre os quatro. E está feliz. Bom, se não todo mundo, pelo menos os torcedores do Fluminense. Na partida contra o Curitiba, no Maracanã, o time deu show e se classificou de vez. Já os paranaenses decepcionam mais uma vez. Quer entender por que tanto sorriso? Alegria é ver Rony recuperado, perto do gol mais uma vez. É muito bom ver Magno Alves infernizando a vida dos adversários. É uma delícia tripudiar na desgraça dos arquirrivais. Bonito é ver o drible de Jorginho, que quase vira gol. E por falar em drible, felicidade é ver que Roger continua aqui. Cada drible, cada passe, um serviço de entrega preciso, sem atraso. E cada chute. E de longe, hein? Cada chute de longe, Roger só não consegue o gol. Mas isso o Fernando Diniz consegue. Mais um motivo de orgulho para o Fluminense. Arquibancada pede o único item que faltava. Asprilha agradece, aquece e estreia no Fluminense. Já entra em campo tocando na bola. O primeiro chute a gol vai bem para o gol. Mas Asprilha, com a tradicional bola levantada, começa a colocar as manguinhas de fora. E com um toque simples, ele dá início a mais uma jogada de Roger. Mais uma entrega perfeita. Mais um gol de Magno Alves. Décimo oitavo no campeonato. Saí da terceira, né? E dá essa volta por cima aí, pô. Acho que ninguém imaginava. Já falei muitas vezes, o torcedor principalmente, nunca imaginava o Fluminense estar em uma colocação como está hoje. Magno Alves é vice. E Gil continua sendo o artilheiro número um do Brasileirão. Ele marcou mais um ontem na vitória do Goiás sobre a Ponte Preta, atendendo aos pedidos da super estrelinha revelada pelo Esporte Espetacular. O show no Serra Dourada começa com a garota Giliane, que encantou o Brasil com simpatia e alegria. Depois entra em campo com o Goiás. Divide as atenções com o atacante Dil. Quer ser presenteada pelo artilheiro. Dois gols. A Ponte Preta já classificada não dá chances para o artilheiro da Copa João Avelange. Mas se esquece os outros atacantes. O experiente Evair tabela duas vezes com Araújo, até sair o gol. Goiás, 1x0. Evair, aos 35 anos, se movimenta como um garoto. Ele começa a jogada no segundo gol, e chega para concluir com a tranquilidade de um velho goleador. A zaga da Ponte Preta não esquece do artilheiro. Dil, não esquece o presente para a Giliane. Mesmo entre os zagueiros, o baixinho leva melhor no cabeceio e confirma a classificação. Goiás, 3x0. Valeu, Dil. Obrigado. É claro que valeu. Dos 40 gols marcados pelo Goiás nesta Copa João Avelange, 50% deles foram feitos pelo atacante Dil, que chega à marca dos 20 gols. Espero que continue assim, que eu possa marcar mais gols, mas que sempre a equipe esteja vencendo.